Em Teoflotone, a Polícia Civil concluiu o inquérito do caso em que uma criança de quase 60 dias foi jogada pelo pai da laje de uma casa. O crime aconteceu no dia 28 de maio. Quase 15 dias após o crime, a delegada que investiga o caso apresentou a conclusão do inquérito policial. Segundo as investigações, o pai da criança será indiciado pelo crime de feminicídio. Devido ao vínculo familiar com a vítima, uma menina de apenas 57 dias de vida. Cada qualificadora do crime de homicídio tem uma pena máxima de 30 anos. Então, isso vai depender de toda a instrução e se as provas são robustas para serem levadas a júri popular e aí sim o juiz determinar o quanto dá a pena caso seja condenado. Durante a coletiva, segundo a delegada, o suspeito se manteve o tempo todo em silêncio. O homem de 26 anos foi preso em flagrante no mesmo dia do crime. A prisão já foi convertida em preventiva e ele está em uma cela especial no presídio de Teoflotone. A criança chegou a ser socorrida pela mãe. Com apoio de vizinhos, a bebê foi encaminhada a ter uma unidade de pronto atendimento, mas infelizmente não resistiu e morreu. O relacionamento do casal durou pouco mais de um ano. A mulher de 36 anos disse que ainda por várias vezes foi agredida pelo companheiro. E assim que a criança nasceu, por medo, resolveu colocar um fim no relacionamento. Com a conclusão, o inquérito policial será encaminhado ao Ministério Público, que deve oferecer denúncia contra o investigado. Se condenado, o homem pode pegar até 100 anos de prisão.